Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou nesta segunda-feira a decisão de suspender temporariamente os testes com cloroquina e hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. A medida foi tomada por preocupações com a segurança do remédio, após a divulgação de um grande estudo com 96 mil pacientes, publicado por uma revista científica na última sexta-feira, dia 22. Na pesquisa, foi contestado que, além de não ter eficácia comprovada para a cura da Covid-19, os dois medicamentos aumentam a chance dos pacientes morrerem ou terem arritmia cardíaca graves. A decisão tomada no momento da Iniciativa Internacional Solidariedade agora vai escudar todos os dados disponíveis para verificar a suspensão total ou a retomada do uso da droga para os casos da Covid-19. Eu sou a Lili Vindar, do Portal Norte de Notícias.